Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. O vídeo de hoje vai ser parte de um novo tipo de conteúdo que eu quero fazer aqui no canal. Eu venho, de certa forma, tentando equilibrar os pratos da criação de conteúdo, que é muito importante, e ao mesmo tempo contar as minhas próprias histórias. E eu sinto que chegou o momento de compartilhar com vocês cada vez mais essas experiências. Tem sido uma decisão que me fez muito bem, porque eu compartilhei esse ano com vocês o meu primeiro curta, que é o Apenas o Fim, um curta de 2018, feito em um âmbito escolar, não é um curta profissional. Mas é um curta que eu fiz com muita intensidade, particularmente falando, eu me dediquei ao máximo ao curta. E foi uma experiência de muitos aprendizados, como vocês podem perceber pelo tempo. Se eu fiz o curta em 2018 e só lancei ele no canal em 2023, eu tive muitos problemas com esse curta. Muitos problemas que partiram, é claro, principalmente de mim mesmo. Eu lancei esse ano o curta porque eu estou fazendo outros projetos autorais que estão próximos, de certa forma, de chegar até vocês. E eu sentia que esse curta era um projeto mal resolvido, porque eu não tinha compartilhado ele com vocês. É uma coisa que a gente vai tendo que aprender ao longo do tempo em que a gente vai criando, a gente vai tentando se entender como artistas, que tipo de histórias a gente quer contar, como o que a gente queria fazer e o que a gente fez são coisas diferentes. Eu gosto muito de acompanhar as carreiras de diretores, vocês sabem disso, faço vários vídeos sobre isso. E todos eles tiveram seus primeiros filmes. São filmes que não representam tudo o que eles gostariam de fazer, mas representam o que eles podiam fazer com as condições que eles tinham naquele momento. Então, foi muito legal, faz três meses desde agora que eu publiquei o curta. E a resposta de vocês foi uma coisa maravilhosa. Eu aprendi muito com a resposta de vocês. Realmente, as pessoas se conectaram com o curta. Eu tinha vários e tenho vários problemas com o curta. Falo para os meus amigos que a versão do curta que vocês assistiram é a versão que não me mata, digamos assim, mas ainda é bem distante do que eu tinha imaginado. Mas, ao mesmo tempo, ter compartilhado o curta com vocês me ensinou muita coisa. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje algumas dessas lições, não em um tom professoral ou qualquer coisa do tipo. Eu quero muito abrir aqui esse espaço de compartilhar com vocês essas experiências. para quem se interessa por esse mundo, de quem está tentando colocar histórias no planeta Terra. A gente sabe o quão difícil é você ter uma ideia e conseguir levar ela até o público. E, naturalmente, eu senti a falta de ter essa troca com vocês, falando sobre isso. A coisa mais importante que eu aprendi é uma obra, ela só se encerra quando ela chega no público. Eu tinha achado que eu estava resolvido com esse lance do curta não ser apresentado para o público e tudo mais. Mas, quando eu publiquei e vocês começaram a comentar, dentro do meu sistema, parece que eu fiz um download de um entendimento que é uma história só acaba quando você consegue mostrar ela para as outras pessoas. Por que a gente está contando uma história? Porque a gente quer se conectar às pessoas. A gente quer compartilhar aquela história. A gente quer compartilhar aquele tema, aquela metáfora, para as outras pessoas. Então, se você não compartilha, fica essa sensação terrível de que o projeto não acabou. E aí, ele vira uma espécie de assombração. Então, quando eu publiquei e vocês assistiram e comentaram, e não é só a questão dos comentários terem sido positivos. A partir do momento que eu publiquei e que veio o primeiro comentário, eu falei, bom, beleza, agora está no mundo. Agora não é mais comigo. E essa parte, ela é super importante, porque a obra precisa ser maior do que o artista. O que eu quero dizer é, a obra, ela precisa se comunicar com o mundo. É uma história que precisa chegar nas pessoas. E essa troca, ela é muito bacana. Ela é muito especial. E ela é super importante. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi isso, assim. Que era muito importante ter publicado para que eu pudesse seguir em frente, sabe? Você concluiu aquele projeto, então você consegue ir para o próximo. Isso é muito importante. Foi um curta feito em âmbito escolar. Ele tem uma qualidade amadora, mas amador no melhor sentido, né? Que a gente fez ali com muito amor, a gente fez com muita paixão. Hoje eu consigo me orgulhar do projeto. Depois de cinco anos sofrendo pura tortura na montagem, eu consigo me orgulhar do projeto muito mais por isso. Eu tive conversas muito legais com as pessoas que assistiram. Eu participei de um podcast. Eu conversei com os meninos que tinham assistido o curta. A gente conversou no podcast sobre isso. E depois que a gravação acabou, a gente ficou conversando sobre o curta. Eles começaram a me falar as impressões que eles tiveram. Um deles tinha terminado o namoro. Tinha se emocionado muito assistindo o curta. Então, isso é muito legal, né? Você perceber que a obra, ela vai muito além das nossas limitações e do que a gente pensa sobre ela. As pessoas se conectaram com o curta, né? Eu recebi uma crítica sobre o curta e tal, né? Uma crítica que eu digo, uma pessoa fez uma crítica cinematográfica sobre o curta. Então, muito legal. Muito legal mesmo. A troca com o público faz a coisa realmente girar. É pra isso que a gente tá fazendo. A segunda coisa foi que eu tive uma troca fantástica com os atores. Com a Olivia Godoy e com o Matheus Seixas. Que foram duas pessoas extremamente profissionais e entregues ao material. E eu amo o que eles fizeram ali como atores. Eu amo tudo em relação a esse trabalho que a gente fez em conjuntos ali. Foi a minha primeira direção de atores. Eu gosto muito do resultado. Então, eu sabia que eu precisava compartilhar muito mais por eles ali do que por mim ou qualquer outra pessoa. Porque o trabalho deles tinha sido realmente algo que me agradou demais. Um trabalho que me tocou mesmo, que eu tava bem orgulhoso de ver. A única coisa que atrapalhava eles era todo o resto, desde o roteiro que eu escrevi e tudo mais. É muito importante que vocês testem coisas, experimentem e que você crie um ambiente muito bacana pra que eles possam se conectar. No caso, eu trabalhei com a Olivia e com o Matheus e eles são realmente artistas fantásticos. Foram muito profissionais. É um curta, como eu disse pra vocês, feito sem estrutura nenhuma. A gente não tinha nem estrutura técnica e nem estrutura financeira. Então, todo mundo que participou, participou porque queria muito. E os atores principalmente. Com os atores, realmente foi essa troca que eu senti em outros projetos, projetos independentes, onde você encontra parceiros criativos. E com esses parceiros criativos, você realmente tá ali com o desejo de fazer uma boa história. Então, os atores estão ali porque eles querem dar o melhor deles. Eles querem apresentar cenas verdadeiras ali pro que você tá propondo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Isso só aconteceu graças a uma troca que a gente teve. Isso só aconteceu graças a uma conexão real que a gente teve ali. Uma conexão profissional com os dois. Muitos ensaios. Sugestões que eles sempre trouxeram. E como eu sou da atuação, né? Pra quem não sabe, eu estudei atuação durante muitos anos da minha vida, né? Trabalhei como ator durante sete anos da minha vida. Tudo que eu quero como diretor é criar o melhor ambiente possível pros atores criarem. Porque eu já estive em ambientes maravilhosos e ambientes muito ruins como ator. E não tem jeito, galera. Se você cria um ambiente maravilhoso de segurança, onde os atores sabem que eles podem experimentar, eles podem errar, você vai ter os melhores resultados possíveis. Aquela história de diretores malvados com os atores e tudo mais, cruéis, não acredito nisso. Acho que com o profissionalismo a gente consegue chegar muito mais longe. Porque tá todo mundo interessado em contar boas histórias. Então, esse é um ponto que eu acho bacana. O terceiro aprendizado foi que muitos desses problemas que eu falei pra vocês, que eu tive na montagem, aconteceram graças a um roteiro que eu poderia ter trabalhado muito mais. Porque todo o meu processo ali de intensidade pura, ele não aconteceu só no roteiro. O roteiro, ele representava muito mais um conceito. É uma história sem falas. Então, ele tinha ali o conceito. Ah, casal está mal, esposa percebe que chegou a hora de dar um fim. Ela expressa isso, o marido a compreende e os dois exterminam a casa. Beleza. Mas eu sinto que tinha muita coisa no roteiro, que foi gravada e que tava nas primeiras fases de montagem, que não tão mais no resultado final, que eu poderia ter reescrito. Eu poderia ter retrabalhado o roteiro muito mais vezes. Então, hoje é um foco que eu tenho muito maior. Eu acho que é muito mais barato, muito mais viável você reescrever a sua história do que você tentar regravar alguma coisa, você ter que se resolver ali com a montagem. Eu fiz um trabalho de decupagem desse curta que me ajudou na montagem, porque eu tinha muitos enquadramentos diferentes ali. Eu não trabalhei apenas com poucos planos. Então, eu tive uma decupagem um pouco mais trabalhada e isso ajudou na montagem. Só que se eu tivesse um roteiro mais trabalhado, aí teria sido muito melhor, porque todos os problemas que eu encontrei na montagem, eu acabei percebendo que eram problemas de roteiro que eu poderia ter resolvido muito antes de ter gravado. E aí, vale a pena reescrever e reescrever e reescrever, mas eu falo de roteiro com vocês num próximo vídeo. O quarto ponto é procure parcerias criativas. Essa é a única forma de se fazer cinema. é você encontrando pessoas que você pode colaborar. E esse curta, eu encontrei isso em várias das pessoas que estavam ali. Mas se você quer fazer um curta ali com uma certa intensidade, você quer realmente contar uma história que você vai se orgulhar no fim, é muito importante encontrar colaboradores. Pessoas ali que realmente estão também interessadas em fazer uma parada foda. E não necessariamente vocês vão alcançar isso, mas é importante que vocês tenham esse desejo. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, galera. Então, é muito importante que você possa compartilhar suas ideias com pessoas que você admira, que você confia. E isso vai ser muito positivo, sabe? Então, a gente vai conhecendo pessoas e algumas delas a gente se conecta. E com essas pessoas, geralmente, você vai querer continuar trabalhando nesse curta aqui, que era um curta nesse ambiente, mas que a gente fez levando a sério. Muita gente ali estava super envolvida, a galera na produção, na direção de fotografia. Todo mundo se dedicou demais, assim. Até quem depois não continuou mais no cinema, se dedicou muito enquanto a gente fazia, assim. Então, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que participou do curta. E isso é algo que a gente sempre precisa levar adiante, assim, sabe? Cinema se faz com pessoas. E por isso é muito importante você tentar respeitar ao máximo todo mundo, ter uma relação bacana. E mesmo sendo um ambiente de estresse, algumas vezes, eu acho que eu consegui construir uma relação muito profissional e muito bacana com as pessoas que estavam ali no curta. Sem elas, eu não teria conseguido fazer o filme, né? Então, se você está nesse momento, assim, de procura, tenha paciência, mas saiba que é muito importante encontrar as pessoas. O quinto ponto é que o desapego no processo, ele também é muito importante, né? Como eu disse para vocês, eu passei cinco anos desde o momento de gravação até o momento de postagem. Isso porque a minha visão para o curta, aquilo que eu esperava do curta, aquilo que eu tinha decupado, que eu tinha construído ali na direção e tudo mais, era uma coisa e o resultado foi outra. E aí tem muitos aprendizados nesse processo como um todo. Como eu disse para vocês, no roteiro, você ter mais pessoas ali colaborando com você, montar um curta sozinho é muito complexo. Se você é o diretor, é bom ter outra pessoa ali com um olhar mais distanciado. A gente tinha limitações de equipamento, a gente não tinha uma iluminação tão boa assim, era uma coisa que não tinha muito como fugir daquilo por conta de grana. Então, o cinema é uma coisa que se faz com grana. Você precisa ter grana para fazer e aí você vai achando formas de fazer isso acontecer, né? No nosso caso ali, a gente fez com pouquíssimo dinheiro. Você usa para pagar comida de todo mundo, transporte de todo mundo. Você não consegue colocar tanto assim esse dinheiro na tela. A gente ainda teve muita ajuda, né? Porque o diretor de fotografia trabalhava numa locadora de filmes, está tudo lá, né? Nos créditos e a gente conseguiu alugar um equipamento um pouquinho melhor ali do que a gente teria oferecido pela escola e tal. Então, no fim das contas, galera, geralmente, né? Eu vejo isso também pelos diretores que eu admiro. Geralmente, o resultado do que você filmou não vai ser exatamente aquilo que você esperava. Mas é importante você aprender com o processo. Você aprender com as limitações que se apresentaram Para você também começar a ficar muito bom em como solucioná-las, né? Até porque a gente não sabe de tudo, né? O grande lance é aproveitar o processo. Eu acho que eu estava muito focado, durante boa parte desse projeto, no resultado. E ainda que isso tenha sido importante para que eu me preparasse o máximo que eu podia, sabe? A gente sempre vai estar aprendendo coisas novas. Então, quanto mais você consegue aceitar as limitações criativas, aceitar os resultados... É claro, sempre querendo entregar o melhor, não abdicar da qualidade das coisas... Mas você vai se libertando, né? Porque tem muita auto-sabotagem nesse momento que a gente vive de início de carreira, de comparação e coisas assim, né? Essa experiência do primeiro curta, ela foi muito bacana porque, a partir dela, eu continuei nessa caminhada, assim, né? Eu já tinha dirigido duas séries documentais antes do curta. Depois de três anos, eu dirigi mais uma vez. Fui para o set mais uma vez e que estamos montando nesse exato momento. Então, eu quero muito que vocês possam assistir esse projeto o quanto antes. Também, eu escrevi o quadrinho A Onda Não Tem Medo. Eu sou um dos autores do A Onda Não Tem Medo. Chamei um amigo e tudo mais. A minha irmã fez todas as artes. A gente chamou um designer maravilhoso para participar do projeto. Eu vou compartilhar com vocês mais informações também em um outro vídeo. Mas, no fim das contas, galera, a vontade de contar histórias, ela só aumenta. Só aumenta mesmo. E essa troca com vocês, ela é muito importante. E por isso que eu queria criar aqui esse espaço para falar um pouquinho sobre esse projeto que vocês receberam com tanto carinho. Eu agradeço demais. Eu já estou muito empolgado para mostrar os próximos projetos para vocês. Porque a gente sempre vai aprendendo coisas novas e, enfim, as histórias também que a gente quer compartilhar. Estou escrevendo muita coisa e eu espero poder compartilhar todas elas com vocês. Obrigado pelo carinho. Quem assistiu até aqui, tamo junto pra caramba, porque eu sei que o vídeo ficou longo. E é isso. Até a próxima.